Quase noite, Carlos Irã e todos os amigos aí de esportista Dizer que, primeiro de tudo, Carlos Irã, esperando aí o resultado da questão dessa vacina, né? O que todo mundo aguarda E aí, nós iremos se reunir agora no mês de fevereiro Com a nossa diretoria da Liga Pra gente ver quais são os próximos passos a ser tomados Nós temos aí o Ilha, o Souza Neto, temos o Lucas Mariano, temos o próprio Barril E outras pessoas aí que se mostraram interessadas em assumir aí a Liga Florianense Claro, a gente dando total apoio aí, né? Incentivando Mas vamos aguardar o mês de fevereiro Nós temos aí algumas expectativas boas pro esporte de Floriano E aí, dependendo disso, a gente vai, com certeza, dar andamento E formar aí, formalizar o novo calendário para as atividades da Liga Florianense de Futebol no ano de 2021 Seu nome já foi mencionado como o futuro secretário de esporte e juventude de Floriano Como é que você recebe, na realidade, a manifestação da população florianense e também das autoridades? Pois é, Carlos Irã, a palavra é uma só É gratidão às pessoas Isso é sinal de quê, Carlos Irã? Isso é sinal de um trabalho, isso é um sinal de um reconhecimento de todo um trabalho que a gente vem fazendo aí Em parceria não só com você, Carlos Irã, como com todos os esportistas Ao longo desses três anos, nós revitalizamos o futebol de Floriano de um modo geral A Liga Florianense de Futebol hoje é referência a nível de Piauí E aí, eu acho que nada mais justo, né? A população toda de Floriano, por onde anda, fala que nós temos que ser, né? Mas é uma decisão que não depende só da população Nós temos o nosso líder maior, que é o nosso prefeito, Joel Rodrigues E aí estamos aguardando, né? Uma decisão dele Nós estamos, fazemos parte do grupo do prefeito Joel Rodrigues E esperamos aí, carinhosamente, o reconhecimento aí A gente tem certeza que vai dar tudo certo E a gente vai sim fazer muito Continuar fazendo muito e fazendo mais pelo esporte de nossa cidade Mas o senhor já teve conversas preliminares com a autoridade maior, prefeito Joel Rodrigues Ó, já tivemos aí a primeira conversa, né? Tá tudo se encaminhando pra que dê certo Mas temos que aguardar Agora, nesse mês de janeiro, início de fevereiro Tem que ser feito o desmembramento das secretarias Já que esporte, cultura e lazer são juntas, né, Calzeira? Então, vai ficar cultura e lazer E esporte vai ficar esporte e juventude Aí nós vamos aguardar essa decisão Então, esperada aí pela população Que quem dá essa decisão, quem dá essa ordem É o nosso prefeito Joel E aí, a gente entrega nas mãos de Deus E a gente tem certeza que vai dar tudo certo Porque o Joel é um cara muito sensível E ele viu o tamanho da força do esporte de Floriano Ele viu o quanto é importante a gente apoiar Essas pequenas e médias competições E engrandecer, de uma maneira geral, o esporte de nossa cidade Boa sorte Obrigado, meu irmão